Vamos dar prosseguimento à nossa palestra complementar estresse e ansiedade e a vida com Deus. Agora, normalmente o estresse, ele desencadeia o que nós chamamos ansiedade. O que é ansiedade? É um estado psíquico natural e útil de medo e insegurança, pois serve para alertar de um perigo iminente e fazer com que a pessoa se prepare para evitar, fugir ou enfrentar o problema. Temos que lembrar que a ansiedade é normal. Então, a ansiedade normal é um estado orgânico, mental e emocional de alerta, e relacionado ou derivado do medo. O medo é provocado por algum estímulo externo, enquanto que a ansiedade costuma ter origens bastante subjetivas. Se alguma coisa nos causa medo, é natural que nós sintamos medo. O grande problema não é o medo, o grande problema é que a pessoa acaba tendo medo de tudo, medo de coisas que muitas vezes não fariam sentido. Na realidade, a pessoa vive uma condição de ansiedade que é algo muito particular seu. Outras pessoas não reagiriam da mesma maneira diante de um estímulo ambiental. Agora, existe aquilo que nós chamamos da ansiedade patológica. Ocorre quando ela é intensa, frequente e sem uma causa real. E o que é pior, afeta a vida da pessoa e os afazeres do dia a dia dessa pessoa, sendo que a mesma não tem mais controle sobre ela. Ou seja, a ansiedade, que antes poderia ser normal e até mesmo boa, acaba entrando numa situação onde ela é extremamente prejudicial para a vida desta pessoa. Vamos ver um pouco uma relação entre estresse e ansiedade. O estresse está associado a qualquer situação presente ou pensamento presente que provocam frustração e nervosismo. Geralmente, o estresse passa espontaneamente se a causa que o gerou for eliminada ou pelo menos atenuada. Agora, a ansiedade está relacionada a um medo irracional, aflição, preocupação excessiva, angústia e enorme desconforto interno ligado à sensação de perigo e incerteza futura. Pode ser a origem de muitas patologias psiquiátricas. Mas, entenda, se alguma coisa causa o medo real e a pessoa sentir ansiedade, isso não é patológico, isso é normal. O patológico é a partir do momento que essa ansiedade deixou de ser controlada e passa a ser o controlador da vida da pessoa. Enquanto o estresse é uma preocupação com o presente, a ansiedade é uma preocupação com acontecimentos futuros, quer sejam eles reais, imaginários ou hipotéticos, os quais talvez nunca venham a ocorrer, mas a pessoa já está sofrendo por antecipação. O ansioso vive preocupado com o futuro, como se diz, pré-ocupado, preocupado, isto é, sofre por antecipação no momento presente. As causas mais frequentes da ansiedade Temos que lembrar que o estresse tem sua origem nos estímulos ambientais e no modo como a pessoa os interpreta. Por outro lado, a ansiedade geralmente surge de vivências interpessoais e problemas na primeira e segunda infância, de zero a seis anos e meio. Problemas como, por exemplo, abuso físico e emocional, falta de amor, falta de amparo, falta de vinculação, falta de proteção. A pessoa vai se sentindo extremamente insegura. Também pode se originar em qualquer fase da vida, devido a traumas intensos, acidentes, conflitos, fracassos, estilo de vida disfuncional, pressão ambiental, pressão social, etc. Ou seja, as causas para a ansiedade são várias. O estresse muito intenso afeta mais as pessoas perfeccionistas e detalhistas. E temos que lembrar também que muitas vezes o estresse e a ansiedade podem ter causas hormonais, como por exemplo, pessoa que tem problema de hipertireoidismo. Existem causas genéticas, como por exemplo, variantes do gene GLRB, que é um receptor B de glicina. São causas de ansiedade e pânico em algumas pessoas. O grande problema é que muitas vezes, ou geralmente, não é possível fazer isso que nós chamamos de aconselhamento genético para ver se a pessoa tem ou não tem variantes nesse gene. Então, independente das causas genéticas, o estresse e a ansiedade devem ser tratados como qualquer outro problema que pode ter várias outras causas. Ainda devemos entender que a ansiedade normalmente está acompanhada de várias doenças psiquiátricas, ou seja, comorbidades. A ansiedade pode estar associada a neuroses, depressão, psicoses, como é o caso da esquizofrenia, não somente essas, como várias outras enfermidades psíquicas. A ansiedade pode estar associada a doenças cardiovasculares, como por exemplo, angina de peito, doenças respiratórias, como é o caso da asma, diabetes, etc. Para essas pessoas, crises de ansiedade podem ocorrer durante ou após esforço físico, como por exemplo, uma caminhada rápida, subir escadas, ou até mesmo um movimento brusco para pegar algum objeto, ou abaixar e se levantar bruscamente. A ansiedade pode estar relacionada também ao uso de alguns medicamentos, como por exemplo, anfetaminas, barbitúricos e até mesmo ansiolíticos. São medicamentos que deveriam sarar ou atenuar a ansiedade, mas ao contrário, eles podem ter um efeito rebote, aumentar e intensificar a ansiedade e seus efeitos deletérios. A ansiedade também pode estar associada ao uso de álcool e drogas, tanto as lícitas como as ilícitas. E temos que lembrar, quando falamos em drogas lícitas, por exemplo, todo ansiolítico na realidade é uma droga lícita. E nós já vimos que muitas vezes o ansiolítico pode agravar um quadro de ansiedade, ao invés de atenuar o seu efeito deletério. Os sintomas mais comuns da ansiedade são, por exemplo, sintomas relacionados ao humor, nervosismo persistente e injustificado, inquietação e impaciência, medo frequente e injustificado de que a pessoa ou parente próximo ficará doente ou sofrerá um acidente ou vai morrer, medo de morrer, de perder o autocontrole ou de ficar louco, pessoas normalmente dominadas pela ansiedade, o medo é algo muito frequente na sua vida. Temos ainda os chamados sintomas cognitivos, tais como dificuldade de concentração, perda acentuada de memória, mesmo que seja transitória, preocupação frequente com determinado assunto, uma verdadeira obstinação na sua mente, pensamentos frequentes de perigo. A pessoa sempre vive com aquela sensação de medo e tudo para ela pode representar um perigo, mesmo que seja algo irreal, algo apenas imaginário. Temos ainda, para a ansiedade, os sintomas comportamentais, tais como incapacidade de relaxar, dificuldade de pegar no sono ou de dormir, comportamento agressivo, comportamento bizarro, exagerado, comportamento repetitivo, tiques nervosos e vários outros. E também a pessoa, com o tempo, deixa de se preocupar com a sua própria aparência pessoal, com a sua higiene pessoal, com a limpeza de sua roupa, com certos hábitos. Então, são todos sintomas comportamentais. Temos ainda os sintomas orgânicos, tais como tremores e espasmos musculares, principalmente nas mãos, respiração superficial e sensação de sufocação, palpitações cardíacas, onde dá a impressão que o coração vai sair pela boca, problemas estomacais e diarreias frequentes. A pessoa que sofre de ansiedade sente um desconforto no estômago o tempo todo. E quase sempre a pessoa que tem ansiedade tem intestino solto. As diarreias são frequentes e são marcantes em sua vida. Agora, o pior de tudo é a visão de futuro dessas pessoas. A pessoa sente-se incapaz de lidar com dificuldades futuras. Tudo parece uma dificuldade, um grande problema a ser enfrentado. A pessoa vive na expectativa frequente de que algo terrível vai acontecer, mesmo que não haja a menor possibilidade disso ser verdade. E a expectativa negativa ou falta de expectativa quanto ao futuro. Ou seja, a pessoa acha que nada na sua vida vai melhorar e que aquele quadro ansioso que ela está vivendo vai ser algo marcante e algo permanente na sua vida. O que geralmente é uma inverdade.